A Fórmula 1 está de volta após o seu período de férias e tivemos uma corrida bem animada no GP da Holanda A prova começou com pista seca, mas logo na primeira volta já tivemos uma chuva O que obrigou os pilotos a mudarem a estratégia Vamos conferir nesse vídeo os melhores momentos gravados por torcedores Se você gosta de vídeos como esse, já deixa o like aqui embaixo e vamos conferir esses momentos A Fórmula 1 está de volta A Fórmula 1 está de volta Começou a chuva e olha só a confusão que foi no Pit Stop A Fórmula 1 está de volta A Fórmula 1 está de volta A Fórmula 1 está de volta O que é isso?